Música Eu tenho, que pressa é essa? Os ingressos pra Deadpool 2 já estão à venda, você não vai querer ficar pra trás, vai. Ah, mas a fila começa lá no fundo. Ixi, mas você tá atrasado, eu comprei pela internet, só vim buscar. Eu vou fazer algo terrível. Eu preciso construir uma super-team. Don't call it a combat. We'll be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. I'm going insane, starting a hurricane, felicit pain. Let's go! Woo! Superpowers? You don't have one. I just saw the ad. You're in. Deadpool 2. Compre agora seu ingresso. Me also. Outro